Ai, ai, big, big bowl, big, big esta! Enquanto os ratos viajavam... A raça fez a festa! Além vem, além vem! Eu não fiz festa! Apareci! Gente, vocês estão entendendo o calor que estava aqui ontem? E hoje o frio que tá fazendo, e olha como eu saí de casa. Botei até um cropped pra reagir, e parece que eu comecei a reagir, né, Al? Reagiu. Cadê o bofo? É, é isso aí. Ai, eu achei que era. Gente, eu paquerei um menino agora que foi, tipo, amor literalmente à primeira vista. Diz o Lucas que o menino passou pelo restaurante e quase bate a testa no poste, porque tava olhando pra ele. Não, ai depois diz o Bruno que ele entrou dentro do nosso restaurante. Ele entrou, mulher, eu te avisei e ele entrou. Então ele me quer. Cadê ele agora? Será que ele não quer uma informação? Sabe que ia ser pior ele chegar, como acontece no Brasil, assim, o cara tava me paquerando aí na hora que ele chega assim, oi aí, oi, ele... Grava um vídeo pra minha mãe. Ah, Lu, mas você é trouxa de sair assim de casa, gente? Eu tava dentro do hotel e ontem tava, tipo assim, 40 graus aqui. Daí eu não olhei pra fora, tananã, quando a gente saiu pra pegar o táxi, aí eu não quis voltar pra casa pra me trocar não. e já tô começando a catar. Olha, papi. Eu não sei da onde que você está tirando que tá frio aqui, na Alemanha. Tá super de boa. Tá frio. Eu não sinto frio. Eu não sinto frio. Frio é psicológico. Frio do caralho. Nossa, Álvaro, você é uma egoísta, viu? Tinha dois patinete. Nós tá em quatro. Ou você quer que a gente vá atrás de você correndo? Ajuda o André a cuidar pra pegar o aguento aqui. Só põe o dedinho. Apareceu não isso pra mim, amiga. Gente, tá chovendo, vamos. Tá muito calor. Pra mim isso aqui... Ah, Álvaro. Não consegui parar. Pra mim isso aqui é verão europeu. Aqui é verão europeu. Que frio que é? Que lindo de frio. Você tá sentindo frio? Eu não. A gente pegou aqui um patinete pra nós andar. Olha o tempo ali abrindo no fundo, ó. Nossa, que igreja linda. A gente vai lá perto pra... Bora, prima! Álvaro! O que você tá fazendo? É macho. Certeza que é macho. Você viu lá no fundo? Espera aí, Álvaro. Tô chegando, hein? Ai, caralho. Ai, que vibe! Amigo! Viu onde o sol trouxe a gente? Olha! Que igreja linda! Na frente da igreja, uai! Foi o sol, não. Foi o sol? Ai, que mongenada de defunta! Só com uma mão, hein? Ui! Gente, a cheia nem vem. Rafa! Ai, ela olhou. Ai, meu Deus. Quer ver que o nome dela é Rafa? E ela tá fumando vape, viu? Rafa! Álvaro, a cheia nem vem! Não, tira na 1, viu? Vou correr sem vida. Vai, já. Amiga, cara do padre, Álvaro. Que isso? Oxi! Eu tô... Eu amo que hoje a gente tá turistando assim, seguindo o nosso coração. A gente tava lá de patinete, achou essa igreja aqui grandona. Vamos entrar agora dentro dela. Gente, pode entrar assim, gente, que eu tô de crofa, gente. Você vai apoiar lá dentro? Eu tô aqui pra assistir tudo. Eu tô aqui pra assistir tudo. Gente, olha que coisa mais linda. Enorme aqui dentro. Enorme. Olha ali. Que lindo. Álvaro, eu tô gravando, tá? Aqui já são quase 10 horas da noite e tá um frio. Mas a gente vai sair. Pode ser 10 horas da noite, mas a gente vai sair, amiga. A gente vai sair, amiga. Ai, houve uma balada no domingo, não. Não. Só um coffee break. Um coffee... Eu, minha programação look ads era deitar agora. Não, amiga. Vem sozinha e pedir uma pizza dominos. Amiga, nós somos duas mulheres brasileiras solteiras e na Alemanha. Amiga, mas assim... Mas no domingo, no frio, eu sou... Por mim, eu ficaria casada agora aqui. Eu vou só ajeitar essa sobrancelha. Não vou sair um rato desse aí, não. Ai, sai! Tá quentinho, tá frio. Sai, saboneteira! Que isso? Vou fazer aqui uma enquete, programação. O que vocês fariam se fosse a gente? Ficaria aqui deitadinho e pediria uma pizza? Ou vocês iriam pra uma balada? Quem fica deitado e pedindo pizza? Eu quero... Ninguém pode falar nada pra nós, pô. Ninguém deu nada pra nós, pô. Quando nós estávamos sozinhos, alguém viu? Quando nós estávamos chorando, alguém ouviu? Caô, pô. Vai, dá play. Alexa... Tem efeito. Não tem efeito, mora. Tem efeito. Olha, você baixando a boca e tudo. Olha, ele parece um... Ele parece uma foca dormindo. Eu julgo muito quem ronca. Amiga, eu aguentei muito e fui simpática, tá? Porque podia muito, mas eu ia dar um tapa na sua cara. Meu Deus, Álvaro. Podia. Pergunta agora se teve pizza, se teve uma baladinha. Você dormiu? Eu estava cansadinho, dormindo. Primeiro que você. Eu estava mexendo no celular, capotei. Tipo... Chegou, veio me tentando abraçar, eu empurrei. Você esquece que eu sou casada, às vezes. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Para de falar. Você decide se você é casado ou não. No outro story, você falou que eu não estava casado. Agora eu estava casada. Eu esqueço, eu esqueço. É por isso que eu vou. Eu vou beijar. . Ceglovers. Eu até brotei Instagram, Lu. Estou meio doentinha, por isso eu não aparecia ainda. Eu nem aí, acho que estava com saudade. Apareceu, mas doente. Gente, mas deixa eu falar pra vocês, eu fiquei andando de patinete. Não, não quero ouvir, apareça. Eu fiquei andando de patinete. Você tem que aparecer sempre. Vou te dar um soco. Fiquei andando de patinete no frio ontem. Ninguém perguntou. Quer levar um pau aqui dentro do avião? Por que você tá olhando, mulher, também? Qual foi a graça? É isso. Não sei também, acho que é de você. Não, não sei. Eu acho que é de você, amor. Você também é palhaçinha. Acho que você também. Você estava no soco ontem? Ah, o varulho. É ouvido entupido, é nariz entupido, é o cu que não dou. Coisa mais feia você fazendo isso. Por isso que tá sozinha. A gente é íntima, que é eu e a galera, os look aters. Amigo, mas não precisa disso tudo. Meu Deus, gente. O que foi, Álvaro? O que foi? Essa nariz tá uma mais pra cá. Mentira! Ai, ai, espero que a mamãe esteja em casa, porque estamos morrendo de saudade da nossa mamãezinha. Ela não me respondeu até agora. Se ela tiver com o miladento, o pau vai dourar. Não, mas só que a Rafa, ela adora quando a gente sai e quando a gente volta, a odeia. Não, eu acho que ela tá com o miladento. Ela só deixa eu te responder, amigo. Ela postou close friends, ela não posta nem close friends. Ela postou pra ela ver, pra gente ver que ela tava com o homem. A gente vai investigar e a gente vai contar pra vocês, porque a gente é fofoqueira, né, irmã? Vocês querem saber? Ninguém quer. Eu acho que o Álvaro tá se cagando e ele tá com vergonha de falar. Terceira vez, a gente saiu do avião e já foi no banheiro umas três vezes. Você tá meindo pelas costas, é? Não, amigo. Fala na frente. Não. Fala na frente. Não, Anaís, eu tava falando no cantor você. É muito fofo. Você tá falando que eu tô mijando muito. Eu senti. Mijando não, cagando mesmo. Eu senti. Passei a noite pensando, quase que eu não durmo. Vem lá pra derrubar na boa. Tu sei, mano, é um amizinho. Tu senta, senta. Saga, saga, já deixa eu encontrar. Vem lá, calcinha, não. Vem lá, dança, eu acho. Passei a noite pensando, quase que eu não durmo. Vem lá pra derrubar na boa. Ai! Mostra. Vem lá pra derrubar na boa. Vem lá pra derrubar na boa. Vem lá pra derrubar na boa. A Rafa fez a festa. A nem vem. A nem vem. Eu não fiz festa. Não? Então explica pra gente o que é aquela em cima da cama. Gente, você é louca. Ah, pega lá. Ah, é delas. Delas. Mostra o que a gente achou no quarto dela. O que é isso aqui? É, meu amor, a gente é rato. A gente é rato. A gente tá no meu banheiro. Amiga, tanto lugar pra você fazer nheque-nheque. Você foi no banheiro do Álvaro? Você é louca. Conta pra gente. Conta aqui. Conta aqui pra ser beloved. Tô sem graça, rato. Por que ela tá sem graça? Tô sem graça. Você não tem nada pra dizer pra gente, mamãe? Tenho. Big, big bom. Big, biginho. Chegou a foioiunga pra fechar os meus caminhos. Gente, para. A gente para. A minha tia Cleita. A minha tia Cleita. Gente. Gente, você é muito futriqueira. Amiga, a gente quer saber. Porque quem tirou aquelas fotos pra você em London? Ah, uma amiga minha. Amiga ou amigo? Eu, dono daquele carro branco. Qual que era o Mercedes que chegou aqui? No close friend da nem vem? Uber. Não era? Tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Vou cheirar essa calcinha. A nem vem do banco da frente. Vem no Uber. Ah, quando ela vai na frente é pra trocar marcha. Não, é porque eu tava carregando o celular. Eu tava carregando o celular. Ah, ele plugou dentro do teu... Você ia vir? Não, ele tava louco andando. Hein? Você não vai falar? Gente, não tem nada pra falar. Como foi essa noite? Por que é que é um documentário? Eu quero contar, mas ele no off? Não, off não. Não tem segredos entre a gente. A gente compartilha tudo com o Seglovers. Vamos, conte sua vagabunda. Eu tava com ele agora, a gente ia comer naquele restaurante. Ah, ele é muito fofo. Eu quero roubar a cartela dele. Eu tô gravando. Eu tô esperta. Eu não sigo mais. Bloqueio em tudo que o povo acha. Mas ele não pergunta assim, ah, esse é o Instagram, você faz o quê? Mostra só o vivo e depois bloqueio. Só pra ele sentir o gostinho. Só um appetizer. Só um advertivo. O quê? O gostinho, sabe? Só pra mostrar o feed. Depois eu vou bloqueio ele. Não, amor. É jogo do medo. Eu tenho que criar um fake. Então não, mas eu tenho outro perfil. Qual o nome? Sem... Não vou mostrar. É você, a Cecinha 24 e 43. Eu que sou a loja. E amanhã voltam as aulas da boneca. Todo mundo voltando a estudar. Amor, eu pratiquei muito inglês no final de semana. Você praticou como? Conta pra gente. Em compras, em lojas, em relano, em... Em morceters. Isso, lava vagabunda, lava a tua dor. Para... Amigo! Era uma vez, o drink todo dia era bom. Amiga, ele pegou o pano da louça. E passou no... Papai, quem que limpa a casa de quatro? Você é de casa ou de casa? Você é de casa? Eu... Eu amei. Você é de casa? A gente tá precisando... É horrível essa casa. Mas, amigo, você pegou o negócio da louça pra pôr no chão? Aquilo dele é de limpar... Lavar a roupinha. É homem. Isso é o quê? Ela tá aqui. Eu ia te dar um suco. Lembra que eu me voltei nela pra encontrar o corpo? Aí eu tava andando na rua, me achando... Até que... A catamanca não trouxe. Eu estava montada, a catamanca ficou presa. Vai pro bueiro. Por que você não fez tour? A Nen vem não fez tour. Aí uma ficou acusada, a outra ficou presa. Aí eu fiz assim, eu tava me achando. Que eu fiz no bueiro, eu fiquei sapatilhando ela assim, ó. Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão. Eu tava com saudade. Ah, não, amigo. Sem toques físicos, por favor. Quem tava com saudade? Tá com saudade? Hein? Muito pouca, fala pra mim. Ah, Valor, tira a toa yonga daqui. Mano, eu vou te dar soco. Eu lavei. Amiga, antes da gente vim viajar, eu dormi, eu tomei banho. Não existe isso. Tem que acordar e lavar o rosto de novo. Vai, amanteu! Cara, tu deixa a porta, tu deixa a porta, tem que lavar o rosto. Amiga, não é porque você... Eu lavo! Eu lavo! Eu lavo! Eu lavo! É que a sua é bem pequenininha, né, Tamanduá? A minha é. O cabelo cobra, porque você não tem cabelo. Ô, Álvaro, é sério que... Ah, Lu, mas você tem um quarto só pra você aí. Por que você não dorme no seu quarto? O Álvaro não deixa. Amigo, um é melhor que dois. Eu tenho medo de dormir sozinha. Você pode dormir lá na outra cama sozinha, por quê? Você não tá... Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você não tá sozinha. Tô com Deus. Também. E olha uma senhorinha deitada ali na cama. Tá recrendi no nome do Senhor. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação.